E o Bolonho, o Sidoff, que falava que o Milan precisa de uma vitória convincente, hoje... E que isso, rapaz? Olha o Juizão, o Juizão tá sangrando, ó. Que que foi isso, hein? Será que ele mordeu o beiço? MMA isso aí, Proto? Mordeu o beiço o Juizão? Será que foi o apito? Pelo amor de Deus. Ou foi uma bolada? Uma bolada. Uma bolada ali, uma bolada no beiço. Machucou o Juizão, ó. Vai sendo atendido. Ali o Juizão do jogo. Senhor Bergonze. Olha lá, bem de pertinho, ó. Toma aquela gasezinha. Se o jogador não pode ficar sangrando em campo, o apito também não pode. E ele tá sangrando muito ainda. Parece que botou ali uma espécie de gase, né? Pra ficar limpando, mas tá sangrando muito. Parece que abriu mesmo. Deve ter mordido o beiço, como você muito bem disse. É, foi uma pancadaça, né? Devia estar com a boca aberta ali. Estava com a boca aberta, né? Aí pegou no... Mordeu, né? Pegou no dente. É o primeiro tempo. E ainda tá descendo o Groselha ali, hein? Muito sangue. Tá descendo o Groselha ainda ali na boca do Juizão. Bom stand. Tchau. Tchau.